que você tenha uma atenção redobrada aqui na hora de assistir esse vídeo porque isso pode definir o seu futuro dentro de uma carreira de analista de dados ou não Fala Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código CO e como você está vendo, possivelmente aqui atrás, eu não estou no meu cenário padrão porque eu ainda estou em período de férias e sempre que eu estou em férias eu ainda continuo gravando vídeos aqui para o canal então eu sempre gravo no hotel, na pousada, no resort onde estou então eu estou fazendo essa gravação aqui também no meu período de férias por isso esse visual diferente então se porventura você vir algum barulho, a iluminação mudar um pouco, está um pouco claro daqui a pouco fica escuro e tal, enfim então saiba que é por esse o motivo, tá bom? Simbora para o conteúdo a ideia desse vídeo aqui é eu falar para você o que faz um analista de dados um analista, um cientista de dados, o que ele faz no seu dia a dia de trabalho como que é a dinâmica dele como cientista, como analista mesmo dentro da sua profissão quais são as diretrizes que ele utiliza para poder trabalhar e qual tipo de empresa que geralmente contrata esse tipo de profissional ultimamente a profissão de analista de dados está crescendo muito existem várias áreas dentro da TI mas a parte de análise de dados tem crescido bastante porque hoje em dia a informação tem um valor muito peculiar então as pessoas querem mensurar esses dados para conseguir tomar decisões então a profissão de analista de dados hoje em dia está muito em alta beleza professor, eu sei, já entendi que essa profissão está em alta mas o que faz um analista de dados? detalhe, vou adiantando para você que esse vídeo é um pouco longo e vai ter bastantes termos técnicos, tá? depois dá uma verificada aqui embaixo nos capítulos do vídeo aí você consegue ir para a parte específica que você tem dúvida que você quer resolver e tal mas se você realmente quer entender o que faz o analista de dados no seu dia de trabalho então recomendo que você veja o vídeo na íntegra inclusive porque mais à frente eu vou te mostrar na prática ferramentas que você pode utilizar para facilitar o seu processo de análise de dados então não marca bobeira, já pega um café porque o papo aqui vai ser bem longo vou pedir também que você tenha uma atenção redobrada aqui na hora de assistir esse vídeo porque isso pode definir o seu futuro dentro de uma carreira de analista de dados ou não e eu nem vou pedir para você curtir esse vídeo agora, né? afinal de contas eu sei que se você está vendo esse conteúdo até esse momento então você já está gostando da ideia desse vídeo então não vou nem pedir para você curtir bom, vamos lá então o analista de dados na prática ele vai interpretar dados, vai coletar dados e vai também transformar esses dados em informação para gerar conhecimento esse processo de pegar os dados cruz no seu modo inicial, no seu modo primário transformá-los em informação já é uma parte da análise de dados, tá bom? mas só que é a parte onde você está abstraindo esses dados e depois que você tem essa informação toda organizada você pode gerar conhecimento a partir dela por exemplo, você tem lá idade 38, sexo masculino, por exemplo e aí sandálias, dados totalmente dispersos entre si mas quando você agrupa esses dados, você consegue gerar a informação que vai conseguir te gerar um conhecimento por exemplo, homens de 38 anos, sexo masculino, utilizam sandálias então você consegue através do processo de análise de dados abstrair algo que em tese não faz muito sentido não tem correlação entre si e consegue fazer com que isso gere pontos de tomada de decisão pela empresa, pela corporação, pela organização que estiver contratando seu serviço de analista de dados e as fontes de dados são infinitas, tá? pode ser banco de dados, SQL, relacionais, não relacionais tenho vídeos no canal onde eu falo a respeito dos diferentes tipos de banco de dados podem ser planilhas em Excel, pode ser documentos em Word pode ser lista de e-mails, enfim as fontes de dados são diversas e o analista de dados precisa ter essa noção de conseguir conectar a sua aplicação de análise com várias fontes de dados afinal de contas, a empresa não pode se basear em apenas uma fonte para poder tomar decisão ela tem que verificar o que tem no banco de dados o que tem lá nos documentos de Word o que tem nos documentos de Excel o que tem nos e-mails o que tem nos anexos dos e-mails o que tem lá nos documentos do Drive o que tem nos documentos que estão espalhados em todos os computadores da empresa tem que se conectar a esses computadores enfim, esse processo o processo de extrair os dados de diversas fontes é o que a gente chama de ETL na verdade é a extração, a carga e o carregamento desses dados já de forma organizada essa sigla ETL significa Extract, Transform e Load então você vai extrair os dados brutos da sua fonte padrão vai transformá-los, organizá-los de uma forma mais compreensível e aí você vai carregar esses dados numa nova estrutura, numa nova ferramenta e aí sim, em cima desse processo de dados já carregados você consegue mensurar essas informações utilizando ferramentas de análise de dados depois que você gera esse ETL aí geralmente você alimenta um Data Warehouse ou então um Data Lake que é um lago de dados para poder a partir daí fazer o processo de ou análise ou mineração de dados ambos os segmentos estão diretamente ligados com dados mas só que a gente aqui nesse vídeo especificamente vamos tratar só de análise de dados agora pensa você em trabalhar com isso de forma manual você sair de computador por computador dentro de uma empresa de uma mega corporação que tem aí 3 mil, 4 mil máquinas pegando dados sair em todos os bancos de dados coletando dados sair em todos os e-mails baixando e-mails baixando arquivos coletar tudo isso e analisar manualmente complicadíssimo, né? e aí que entra o analista de dados o que faz o analista de dados? ele faz justamente essa aglomeração das informações mensura e gera relatórios para tomada de decisão se você já programa ou pelo menos já entende um pouco de programação você deve já estar imaginando, né? ah, vou ter que criar ali uma conexão para poder puxar informações de um banco de dados vou ter que criar conexão para poder acessar um Gmail para acessar o e-mail da empresa para acessar os arquivos que estão anexos dentro do e-mail configurar APIs configurar tudo isso imagina o trabalho disso tudo se fosse manual sem contar a parte de quebrar sessões quebrar criptografias configurar verificação de dois fatores enfim olha o trabalho terrível que você teria manualmente para conseguir fazer tudo isso para acessar por exemplo um e-mail e agora se você tem centenas dezenas milhares de e-mails para acessar imagina o trabalho que você teria e o pior depois que você já coletou tudo aí ter que organizar essas informações de forma que elas façam sentido ou melhor organizar os dados transformando-os em informação para fazer sentido e só depois disso realmente fazer análise imagina o trabalho do cão que você teria para fazer tudo isso e é aqui exatamente nesse ponto que entra o pulo do gato eu vou te mostrar uma ferramenta gratuita que você consegue pegar a sua aplicação ou melhor pegar várias aplicações conectá-las entre si para te facilitar o processo de análise mensuração e conexão de dados então por exemplo você pode muito bem conectar o seu gmail num banco de dados MySQL de forma que ele puxa informações lá do gmail armazém diretamente dentro do banco de dados para que você comece a mensurar ou melhor a organizar os dados você pode conectar essa aplicação numa conta do Insta numa conta do WhatsApp de forma que todos esses dados venham para dentro da aplicação do seu banco de dados e você comece também a organizar tudo certinho para posteriormente fazer análise imagina só ter uma ferramenta gratuita que você consegue fazer isso de uma forma muito prática então para isso eu vou te chamar aqui para a minha tela você vai vir aqui comigo eu vou te mostrar na prática essa ferramenta você vai entender basicamente como que ela funciona os recursos padrões que ela tem lógico tem muito mais coisa que dá para você explorar mas só que aqui eu vou pelo menos te apresentar para você entender e conhecer essa ferramenta que a gente chama de NA10 bom, é o seguinte o que você vai precisar fazer para começar a utilizar o NA10 primeira coisa você tem que entender que ele é uma plataforma é uma aplicação que pode rodar em nuvem dentro do próprio servidor aqui da empresa ou pode também rodar no seu computador tem uma versão da desktop ou você pode rodar também no seu servidor web existe essa possibilidade também isso é bastante interessante para você ter uma certa flexibilidade e conseguir utilizar as suas aplicações de automação da onde você estiver se você estiver com ela no desktop perfeito você consegue usar no seu ambiente de rede nas suas máquinas internas nos seus terminais só que você não vai conseguir acessar essas aplicações quando você não estiver dentro da sua empresa então o interessante é que você utilize também experimente a versão que fica hospedada na web ok? e para isso você tem toda uma explicação aqui dentro da estrutura do próprio site do NATN explicando tudo isso para você direitinho em detalhes para você começar o processo aqui você vai ter que clicar no Get Started ele vai carregar aqui uma tela para você nessa tela ele vai explicar isso que eu acabei de falar que você tem a opção aqui de Cloud de Self Hosted ou seja você pode hospedar por conta própria o arquivo ou então utilizar a versão Desktop nesse caso aqui eu vou usar a versão desktop para te mostrar alguns recursos básicos de como que o NATN funciona tudo bem? mas aí você escolhe a opção que ficar mais acessível para você se você utilizar Mac clica aqui na maçã ele vai para a versão do Macintosh tá bom? no caso aqui eu utilizo o Windows vou clicar aqui no botão de Download né? NATN ele já vai baixar automaticamente o Download ele demora um pouco a instalação demora consideravelmente bastante tá? eu testei em duas máquinas quando eu estava fazendo a instalação e demorou aí uma média de 5 a 7 minutos para concluir tá bom? e depois que você instalar o NATN na sua máquina né? ele vai demorar um tempinho também para abrir tá? na primeira vez principalmente quando você estiver abrindo a aplicação pode ser que demore aí até um ou dois minutinhos para carregar fica tranquilo fica em paz calma fica sossegado que isso daí é normal tudo bem? afinal de contas é uma aplicação de peso né? literalmente então ela vai demorar um pouquinho para poder carregar todos os paths para poder funcionar redondinho na sua máquina essa daqui é a interface do NATN já na versão do desktop instalada e funcionando tá? a instalação não tem segredo é next, next, next vai avançando até chegar nessa tela aqui ele possivelmente vai pedir algumas informações suas um pré-cadastro que não é obrigatório e como a plataforma que é uma startup de 2019 muito recente então ela está a todo momento se atualizando então talvez a interface quando você vir esteja um pouco diferente mas só que a lógica vai ser a mesma tá? então não precisa ficar preocupado ficar aí apreensivo porque a lógica vai ser a mesma talvez alguns botões que estejam em um lugar um pouco diferente e aqui olha que interessante você já tem logo de cara o que a gente chama de workflow o que é um workflow? é um fluxo de trabalho tá? esse fluxo de trabalho é justamente a sua automação é nesse ponto em que você coloca o que que você quer que aconteça numa determinada sequência por padrão você tem sempre três estados que você precisa ter em mente tá? primeiro é o estado de gatilho o que que vai desencadear alguma coisa o que que vai acontecer quando essa coisa for desencadeada e por fim o estado final que é o output né? então você tem um input que é o que tá desencadeando uma determinada ação o estado do que que vai acontecer que é o core o coração realmente ali da sua automação e o estado final que é quando a ação já foi terminada a sua automação terminou bom seguinte você pode clicar aqui no mais você tem algumas opções tá? ele vai verificar aqui por exemplo alguns eventos dentro de determinados aplicativos ok? lembrando que eu tô aqui na versão do desktop então tô me referindo a um aplicativo que esteja instalado ao Google Drive na versão do desktop instalado aqui no computador ele pode verificar também alguns eventos manuais que você execute tá? enfim vou colocar só nível de teste só pra você verificar aqui ó o OnAppEvent escolho o software que eu quero no caso aqui o Google Drive pode ser qualquer outro tá? eu vou dizer que por exemplo quando um arquivo for criado no Drive ele vai desencadear determinada ação então observe o seguinte é só desconsiderar essa setinha aqui tá de algum evento manual tá? quando um clique for realizado só desconsidera vou até tirar ele daqui você considera o seguinte que determinada ação vai ser desencadeada né? quando você for manipular um determinado arquivo dentro do Drive no caso aqui criar um arquivo você vai ver que tem essa exclamação significa que você precisa configurar alguns dados afinal de contas você tem que permitir que a aplicação entre dentro do seu Google Drive tá? então você vai precisar aqui das suas credenciais vai precisar de um ID do endereço da API né? da API pra poder se conectar tudo direitinho todos esses detalhes você consegue ver com muito mais facilidade e muito mais detalhadamente no curso que eu estou falando que está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado tá? é bem interessante que você dê uma verificada porque isso daqui vai te salvar a vida literalmente quando você estiver trabalhando com análise de dados né? mineração de dados ciência de dados ou mesmo quando você estiver fazendo algum tipo de automação pro seu cliente se você é programador freelancer isso aqui vai fazer toda a diferença principalmente pra você levantar uma grana bem legal aí tá? então por exemplo você pode dizer que quando um arquivo for criado lá no Google Drive ele vai mandar um e-mail utilizando o Gmail tá? para tal endereço de pessoa enfim endereço de destinatário você tem toda uma facilidade de mexer aqui nesses recursos do NETEN lembrando que você tem várias funções que você pode abordar aqui por exemplo só pegar aqui uma outra só pra gente ter uma ideia olha só manipulação de dados manipulação de arquivos e diretórios comunicação tá? por exemplo se eu vier aqui ó em Communication a gente consegue fazer integração aí com plataformas de comunicação ó Discord tá disponível aí pra gente Gmail né Telegram onde tá o Telegram tem algum lugar aqui Mailjet ó interessante pra quem trabalha com Marketing na Internet ok tem aqui uma infinidade lembrando que tudo isso daqui tá dentro da parte de comunicação cara essa ferramenta aqui é uma mão na roda ela é essencial arrisco dizer que ela é necessária pra que você tenha um sucesso de fato dentro dessa carreira tá bom porque hoje em dia você ficar mensurando dados né de uma forma mais arcaica mais manual vai te tomar muito tempo e o NITN com certeza vai ser o diferencial na hora de fazer você dar aquele upgrade na sua carreira e se você também é um programador freelancer e tem interesse em automatizar algumas tarefas lá pro seu cliente criar um software de automação imagina só criar um chatbot do whatsapp que fique respondendo mensagens automáticas e você oferecer isso daí como serviço para os seus clientes cara isso daqui é um dos grandes diferenciais que vai fazer você ganhar muita grana se você souber usar da forma correta lógico pra usar da forma correta você tem que seguir o passo a passo não adianta ir saindo dando tiro no escuro achando que vai conseguir dominar a ferramenta porque não vai por isso reforço tem o link do curso completo de NETEN aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado confere e com certeza vai fazer toda a diferença pra você cara e se você quiser explorar o máximo do NETEN utilizando um curso que vai te mostrar basicamente tudo o que você precisa saber pra dominar a ferramenta estou deixando aqui na descrição o link de um curso completo pra que você entenda as entranhas dessa ferramenta show de bola que vai te ajudar muito na parte de análise de dados não só como analista de dados mas também em outras áreas dentro da programação inclusive no segmento de automação link aqui na descrição confere com certeza vai te ajudar por hoje é isso um grande abraço e que a força esteja com você e que a força